Você tem vocação para ser santo? Todos nós cristãos batizados somos chamados à santidade. Porém, como alcançar uma vida tão alta? Meus irmãos e irmãs, precisamos mudar nossa mentalidade quando falamos de santidade. Ser santo é viver o mandamento do amor, observando as bem-aventuranças, ajudando Deus a construir seu reino entre nós. Não é preciso ser de outro mundo, mas ter os pés bem firmes neste mundo criado por Deus. Os santos intercedem por nós junto de Deus. Não são mais que Deus, nem são super-heróis. Pelo contrário, são homens e mulheres que optaram pelo reino em suas vidas e a partir de suas escolhas e testemunhos, estão hoje ao lado de Deus e nele houve nossas orações. As bem-aventuranças que encontramos no Evangelho deste final de semana apresentam aqueles que são felizes, apesar do sofrimento e da perseguição, porque estão abertos à vontade de Deus. Eles serão recompensados, não porque tiveram dores em suas vidas, mas porque permitiram ser tocados pela graça e pelo amor divino. Não podemos jamais nos esquecer e também nós somos convidados a viver uma vida digna, honesta, com valores e princípios, como diz São Paulo, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.